Olá pessoal, eu sou Zeni Valdo Dias do canal Zeni Valdo Orquídeas Natureza e no vídeo de hoje eu vou falar aqui de um assunto muito importante e que foi a pergunta de um seguidor aqui do canal, que foi do Brian Smith o Brian Smith disse assim, Zeni Valdo, eu estou com algumas orquídeas floridas e algumas estão com folhas amareladas você poderia falar um pouco mais sobre esse assunto, o que pode estar acontecendo? olha só, Brian e os demais que também pode ser a dúvida de algum de vocês a gente precisa observar na nossa orquídea qual é o tipo de amarelamento e eu vou trazer aqui um resultado, aproveitei esse momento aqui de uma orquídea florida que eu tenho aqui agora e ela está com essa folha amarelada para poder eu falar um pouco mais sobre esse assunto e talvez seja, digamos assim, parecido aí com o fio ou se não for, a gente vai procurar identificar o que de fato está acontecendo olha só, Brian, você está vendo aqui e os demais essa orquídea florida eu já mostrei ela em outro vídeo, mas num outro sentido eu vou aproveitar ela aqui para poder falar sobre esse assunto mas olha só aqui que beleza de orquídea, que diga-se de passagem mas o que eu quero mostrar para você, Brian, é isso aqui vê que ela está florida, ela está com uma orquídea que eu fiz o replante dela debilitada mas ela está recuperada já, está vendo? olha só aí o broto novo, é muito saudável e ela muito bem florida mas você está vendo aqui essa folha que inclusive já está soltando olha, acabou soltando, está vendo? naturalmente, está quase solta aqui eu já posso até remover essa folha pronto, ela se soltou aqui naturalmente olha só, Brian se a sua orquídea eu vou colocar a orquídea aqui para eu falar melhor se a sua orquídea estiver dessa forma aqui você viu que ali, essa folha foi do pseudobulbo mais antigo o pseudobulbo mais jovem é aquele que está florido aqui como você está vendo essa folha aqui que descartou foi do pseudobulbo mais antigo então é isso que a gente tem que observar se as folhas amarelas aí das suas orquídeas que estão floridas for dessa mesma forma que aconteceu aqui com a minha isso aí é normal, isso aí é natural por que, pessoal? olha só as folhas, elas realizam ali seus processos fotossintéticos só que até um determinado ponto então ela realizou todo ali o seu processo de fotossíntese para produzir aí o alimento para a planta se desenvolver chega um momento que essa folha ela perde ali as suas funções e a orquídea ela acaba descartando então todos os nutrientes que estão nessas folhas aqui elas vão migrando ali para o pseudobulbo né e a folha ela perde as suas funções e ela acaba sendo descartada naturalmente isso aí é um processo natural não é nenhum problema agora quando começou a amarelar a gente vai lá e corta? não a gente espera a folha cair naturalmente como foi o caso que aconteceu você viu que um simples toque a orquídea descartou a folha né Zendivaldo e o pseudobulbo eu corto? não o pseudobulbo está verde ele vai continuar lá por quê? porque os nutrientes que estavam nessas folhas aqui elas migraram eles migraram para o pseudobulbo aquele pseudobulbo ele vai continuar ali com digamos assim com aquela reserva de nutriente até digamos assim até ele não servir mais para a orquídea quando ele não servir mais os nutrientes né serão absorvidos pelas novas frentes aí de crescimento e o pseudobulbo vai secando do mesmo modo que a folha foi secando e aí a orquídea também descarta ele vai secando aí depois de seco a gente vai lá e corta compreendeu? então assim primeiro vem as folhas as folhas vão sendo descartadas depois o pseudobulbo a gente nunca deve cortar o pseudobulbo de uma orquídea se ele está verde ali com reserva de nutriente porque aquela reserva de nutriente que está ali ela vai mantendo ali as novas frentes de desenvolvimento enraizamento compreenderam? agora Braille se a sua orquídea estiver com amarelamento de folhas nos brotos mais recentes aí já é um problema a gente precisa observar para ver o que é que está causando isso pode ser uma deficiência de nutrientes ou pode ser também algum problema pode ser um fungo pode ser uma podridão negra também você vai observar aí a umidade se está tendo excesso de umidade no substrato se está tendo excesso de chuva a sua forma de cultivo se você cultiva em vasos dessa forma aqui com substrato casca de pinos mix que retém bastante umidade no substrato então tudo isso você precisa observar claro que podridão negra não é amarelamento de folhas são folhas são manchas negras nas folhas a podridão negra ela começa dessa forma mas se for uma deficiência de nutriente de algum tipo de nutriente pode ser dependendo do tipo de nutriente pode ser um amarelamento de folha pode ser também uma coxonilha ali embaixo da folha às vezes você não vê ali por cima mas por debaixo da folha tem coxonilhas as coxonilhas elas começam a absorver aquela seiva das folhas e aí o que é que acontece começa aí a aparecer manchas amareladas nas folhas então a gente tem que identificar qual é o problema se for assim no pseudobulbo mais antigo é natural mas se for nos pseudobulbos mais jovens aí a gente precisa observar o que é que está causando aquele amarelamento você compreendeu e os demais aí que tem essa mesma dúvida então assim se for nos pseudobulbos mais jovens qualquer irregularidade que acontecer pode ser uma mancha negra pode ser uma mancha amarelada um apodrecimento alguma coisa tipo algo parecido com ferrugem a gente tem que observar qualquer irregularidade necessariamente não quer dizer só manchas amareladas qualquer irregularidade que a gente observar em folhas jovens a gente tem que analisar direitinho identificar não sei se for o caso até se você não conseguir identificar sozinho você pode levar até para um laboratório e aí você pode estar identificando o problema para aí você procurar a solução entendeu Brian é dessa forma que funciona a gente para cultivar as nossas orquídeas com excelência ter bastante resultados bons resultados a gente precisa se tornar observadores porque eu sempre digo aqui quando eu estou dando aí as minhas dicas de cultivo a gente precisa desenvolver para a gente cultivar orquídeas com excelência a gente precisa desenvolver o espírito observador porque muitas vezes a gente observando a gente consegue eliminar ou pelo menos evitar que problemas maiores aconteçam aí no nosso cultivo e às vezes a gente não observando a gente aparece algo lá a gente não observa acaba se agravando e aí depois para a gente solucionar muitas vezes acabam se tornando inviável acaba não tendo mais a solução esse problema então eu prezo sempre pela prevenção e para a gente prevenir contra ataques de doenças nas nossas orquídeas a gente precisa desenvolver esse espírito observador a gente precisa observar a gente precisa fazer uma análise minuciosa de todo o processo então assim não adianta a pessoa querer cultivar orquídeas sem ela observar plantar orquídea e deixar lá qualquer coisa que a gente na verdade pessoal eu penso assim qualquer coisa que a gente faça aqui nessa terra a gente precisa observar tudo a gente precisa zelar não é simplesmente a gente fazer e deixar lá precisa das manutenções e no cultivo de orquídeas não é diferente se a gente tem digamos assim uma criação de bovinos a gente precisa fazer ali as manutenções daquele rebanho porque senão a gente vai ter problemas vai ser uma doença vai ser uma febre afiposa vai ser qualquer outro tipo de doença então a gente precisa estar fazendo ali as manutenções para que aquele rebanho se mantenha saudável do mesmo modo acontece com o cultivo de orquídeas então a gente precisa fazer essas observações precisa fazer essas manutenções para que o nosso cultivo se mantenha saudável e a gente possa ter ali bastante resultados positivos entendeu pessoal então Brian é isso aí eu espero que você tenha compreendido se tiver ainda mais alguma dúvida pode deixar aí nos comentários serve também para os demais e aí a gente vai dialogando e procurando solucionar a dúvida de cada um certo pessoal muito obrigado fiquem com Deus e até o próximo vídeo e aí e aí